Boa noite, todo mundo calado, cara, eu vim de uma energia surreal do palco e tá todo mundo calado. Vamos lá, primeira pergunta. Então vamos lá, Natanzinho. Bom, rapaz, estou a segunda vez por aqui, não é isso? Eu tenho pergunta, rapaz, da tua opinião, o que é que mudou, né, nesse segundo ano, né, após tu estreia, esse segundo ano aqui, ó, qual de ótimo no seu jogo de Caruaru? Cara, mas só na verdade, cada ano que passa, parece que a energia do povo de Caruaru aumenta mais. Eu cheguei hoje aí, teve chuva, teve tudo.